E hoje eu trago informações com o chefe do Centro de Comunicação Social, Bombeiro Mandelli. Vamos falar sobre pessoas presas em elevador. Tivemos um caso aqui no município de Caçador ontem. E, Mandelli, qual é o procedimento quando acontece a situação? Olá. Olá, Rita. Então, é normal que o bombeiro receba esse tipo de chamado, pessoas presas em elevadores. Então, temos prédios bem altos, mais baixos, com muitos andares, poucos andares, que possuem elevadores hoje. Elevadores novos, modernos, elevadores mais antigos, mas é normal que você tenha problemas às vezes. Falta de energia, às vezes falta de manutenção, né? Então, acabam parando, né? Então, o usuário vai subir ou vai descer e acaba parando. Quando o bombeiro recebe o chamado, nossa guarnição vai até o local. Nós precisamos, muitas vezes, usar de ferramentas próprias, né? Para fazer a abertura das portas. Para que a porta seja aberta, nós precisamos fazer o nivelamento desse elevador no momento. Então, cada caso é um caso, dá para se dizer assim. Então, tem que fazer um estudo na hora, o que motivou aquela parada, qual é o andar que ele está. Mas, na maioria das vezes, nós temos que desligar a energia que alimenta o elevador. E trabalhar na casa de máquinas, que a gente chama. A casa de máquinas é onde comanda tudo. Então, está a parte elétrica, onde ficam as engrenagens, o motor, né? Que alimenta isso, o cabo de aço, que leva o elevador para baixo e para cima. Então, na casa de máquinas, nós temos que fazer o desligamento. E, de forma manual, trazer esse elevador para baixo, né? E nivelando ele para que a porta seja aberta. Mandelli, qual é a orientação para a pessoa que está nessa situação presa no elevador? A maioria dos elevadores tem um interfone. Você discando naquele interfone, ele vai chegar até o síndico, né? Responsável, uma recepção que o prédio tenha. Ah, se não tem o interfone, também pode-se pegar o telefone celular e ligar para o telefone de emergência ou para o 0800, que é o telefone do técnico, que geralmente está no elevador também, para que seja acionada a emergência. Mas, a nossa orientação principal é que se mantenha a calma, né? Ar, não há possibilidade de faltar oxigênio. Não, não tem problema, tá? Todo elevador, ele é ventilado. Possui ventiladores, alguns até ar-condicionado, né? Mas, mesmo assim, ele tem uma boa ventilação na sua parte superior já para evitar que os usuários venham a passar mal, né?